Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês, né? Hoje vou mostrar pra vocês aqui mais um passo que a gente deu aqui no Galpão. Sei que vocês estão chatos de ver essa questão de Galpão, só tem vídeo de Galpão agora, Rodrigo, cadê os vídeos de conteúdo bacana que você posta, cadê aqueles montes de vídeo bacana? Turma, não tá fácil assim a gente conciliar, né? O trabalho aqui no Galpão, ele tá consumindo bastante o tempo, né? A gente tá no sprint final aqui, então vocês tem que ter um pouquinho de paciência aí pra gente poder dar conta de finalizar tudo aqui. Mas eu quero saber o seguinte, já é inscrito no canal? Se não é, se inscreve aí, tá? Curta o vídeo de uma vez, que se for ruim depois, você lembra de descurtir também, não tem problema, tá bem? Vou mostrar pra vocês aqui agora como que foi o andamento aqui hoje, tá? Foi uma correria aqui só, pra gente correr atrás aqui do material que faltou aqui. Agora é hora que vai faltar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e a gente vai correndo atrás pra poder resolver o mais rápido possível, né? Então, hoje foi dia de chapiscar aqui uma boa parte, fixar a tela aqui, pelo menos nas laterais aqui, já tá pronto, graças a Deus. Aqui se quiser colocar a porta agora, o que tá aqui dentro não sai, então já agiliza bastante. E aí agora é só fazer as divisões do meio, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, ó, essa parte aqui é a parte das poideiras que eu vou passar pra aqui, tá? Uma área grande, acho que eu já até mostrei em vídeos anteriores aí, né? A tela que já tá fixada na parte de baixo, agora só falta a parte de cima, tá? Eu vou usar uma tela de um metro, porque a outra tela era muito mais cara, então eu preferi usar duas de um metro. Pra você ter ideia, duas de um metro que eu devo dar conta de colocar em todo o galpão, ficou 500 reais, né? A outra, uma só, iria ficar 600 reais, se eu não me engano, ou eu precisar de duas, ia ficar 1.200. Pra você ter ideia, a gente tem que olhar essas questões tudo, né? Então foi chapiscado tudo aqui, aqui eu devo colocar a tela ali em cima, tá? Aqui também já foi colocada a tela, olha só. Já foi colocada a tela. Essa tela aqui não é da mesma qualidade da outra, ela é um fio um pouco mais fino, mas eu não achei do outro fio mais. E assim, a gente quer resolver logo, não vai querer ficar empurrando isso mais, né? E agora aqui, o que a gente vai fazer? Vai trazer ali a tela, afixada na tela ali, trazer aqui na madeira, né? Deixei essas madeiras aqui providenciais, essas madeiras aqui, né? Pra isso mesmo. Fincar um pauzinho ali, pronto, já fez uma divisão. Traz outro ali, traz por aqui, finca ali, bota ali, outra divisão. E aí, aqui as divisões vão daqui até lá, daqui até lá, e assim vai. Então, ali tá com a tela de fora a fora, tá? Tá com a tela de fora a fora. Esse pedaço aqui, também já colocamos a tela. Olha só. Tá fixado, fixei aqui com a prisilha. Pra ficar mais rápido, sem machucar a mão com o arame. Já estaria com a mão toda furada, né? Aqui ficou mais alto, a gente esticou, ó. Tá bem esticadinho. Ficou mais alto, aqui é só travar com o arame pra baixo aqui. E já era. Metei uma massa aqui, que também já vai ficar no jeito, né? Pra esticar a tela direitinho. E aí, o Sosvaldo já chapiscou aqui, essa parte toda, né? Ali também já chapiscou tudo. Esse aí foi o trabalho dele hoje. Aqui ele vai entrar aqui amanhã, né? Essa parte aqui também vai entrar amanhã. Ó, pra esticar os arames, eu usei esse esticador aqui, ó. Como podem ver, ele trava aqui na lateral. Tá? Nesse outro galpão aqui, ó. Eu não usei, eu usei um arame. Ó, um arame. Um parafuso. Tá vendo? Funcionou? Funcionou. Mas aquilo ali é infinitamente melhor. Esse aqui ficou mais barato, tá? Mas ele ficou infinitamente melhor. Então, da área externa, olha só. O galpão. Como já tá ficando. Esse aqui, nós vamos tirar esse aqui amanhã daqui. Chapiscar esse aqui. Aqui o Sosvaldo já chapiscou também tudo, né? Essa parte aqui, hoje ele deu uma acelerada boa. Sozinho, né? Já chapiscou isso aqui também, né? Tá até meio molhado ali. Olha só, já chapiscou essa área toda também. Chapiscar é muito mais rápido do que rebocar, né? E fica também interessante. Não fica feio, não. Vamos ver aqui atrás. Aqui ele começou aqui, né? E tampou todos os buracos que tinha por aqui. Pra iniciar chapiscando amanhã. Aqui tem um paredão grande pra chapiscar, né? Olha só. Paredão enorme, né? E aí a gente vai fazer isso amanhã. Já vai entrar chapiscando aqui, tá? Pra finalizar essa parte de chapisco. Eu acho que amanhã acaba. O infeliz do menininho lá não veio hoje, né? E aí ele deixou na mão aqui, contra o telhado. Era pra acabar hoje. Mas é foda. Amanhã vamos ver se ele vem. Se ele não vier, eu lá dispenso ele e arrumo outro. A gente também tem que ficar insistindo que não quer não, né? Eu insisto demais na conta. Porque eu fico tentando dar chance pra não ficar mudando. Mas quando a pessoa não quer, não tem jeito. Eu fui lá hoje e apressei também um outro portão. Esse aqui eu devo usar aqui na parte traseira. É um portão de um sítio que a gente tem aqui. Que por sinal é muito bom. E eu apressei um outro lá de madeira. Ficou R$ 1.400. Sem dar a madeira. Se eu der a madeira, algumas tábuas, fica mais barato ainda. Então, a gente vai ver essa questão aí. Esse galo tá entrando aqui. Então, eu vou tampar aqui pra ele não entrar mais. E eu comprei lá também hoje. Na verdade, eu peguei uma parte que eu já tinha comprado. Que é a cama. Olha só. Vou mostrar pra vocês aí no final também. A gente buscando lá a cama. E descarregando. Então, esses sacos aqui. Estão 30 sacos de maravalha, né? Que é o... Não é o pó de serra. É a maravalha, né? Que é a casca da madeira quando eles planam ela. Olha só. Esse aqui é excelente. Esses 30 sacos aqui, deve dar tranquilo pra colocar quase tudo aqui. Nas baias, eu acho que vai gastar uns 2 sacos por baia. No máximo. De 1 a 2. Nessas baias aqui. Em 3 metros quadrados. Nessa daqui que eu devo colocar primeiro. Devo gastar, sei lá, uns 10 sacos. Talvez. Coloca uma cama pra não ter que ficar mexendo. Aí vamos trazer os bebedouros e tudo mais. Vai ficar legal. Aqui já vai estar praticamente pronto. Vamos fazer os ninhos também direitinho. Novinhos. Pra colocar aqui. E aí, a energia já tá colocada. Comprei as lâmpadas também. De LED. Pra economizar. Né? Aqui. Vamos fazer a porta amanhã também de madeira. Essas madeiras aqui mesmo. Se bobear já dá, ó. Três madeiras e um pouquinho. Já dá pra fazer essa porta aqui. Tá? E... Essa parte aqui já vamos aterrar direitinho. Acertar o terreno pra já bater o piso. Aproveitar que tem a madeira ali. Tem madeira não. Tem a areia. E finalizando aqui essa parte de chapisco. Né? Já vai praticamente quase acabar o trabalho aqui de alvenaria. Vamos fazer só aquela porta do lado de lá. Né? E a porta do lado de cá. Nós vamos fazer. Pedreira vai fazer. E aí tampar aquele buraco também. Lá no final, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nesse local aqui nós vamos tampar esse buraco. Pra não entrar ali vento nenhum. Né? Tampar de fora a fora. Vai ficar totalmente isolado. E aí eu devo já bater esse piso aqui. Pelo menos esse piso aqui. Pra não ficar essa sujeira aqui, né? Essa bagunça total aqui. O piso é rapidinho. Coisa de meio dia de serviço. Bate esse piso aqui. Tá? E posteriormente. Aí a gente vai dar uma acalmada. Uma tranquilizada. Né? E aí vamos... Trabalhar aqui eu e o Dedé, né? Vamos fazer o que tem que fazer aqui. A gente dá uma tranquilizada aqui com a parte de... De outras pessoas trabalhando. De pedreira, etc. Esses tijolos a gente vai guardar. Pra gente poder fazer um muro. Outras coisas mais que a gente vai precisar fazer. Vou dar uma respirada. Trabalhar. Ganhar mais um pouco de dinheiro. E aí dar continuidade. Fazer outras coisas. Porque é muito gasto. Vocês não tem ideia. Né? A gente começou lá. No início eu gastei 10 mil reais. Eu achei que não ia ficar muito mais do que isso. Mas aí a gente inventou esse galpão ali. Essa parede ali. Inventou fazer uma parede grande aqui. Inventou fazer parede ali. E aí vai o que? Vai adicionando dias de pedreiro. Vai adicionando mais horas. E aí vai só consumindo mais grana. Mas tá bacana. Aquele galo. Que tava praticamente morto. A gente tá recuperando ele bem. Tá comendo igual um veô. A galinha aqui também. Tá comendo bem. O galo e a galinha. Tá? O outro galo que eu peguei aqui. Que tava mais ou menos amoado. Olha só. Ele tá aqui. Comeu toda a ração dele. Ô bicho nervoso. Dei aqui uma dose de vitamina pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nossas... Vou mostrar pra vocês aqui. Com o nosso armário aqui de remédio. Medicamento, né? Então tem sulfamicina. Que é pra tratamento aí digestivo. Coxidiose. Várias outras doenças. Organil. Que é uma vitamina. Tem aqui glicol. Que a gente usa aqui como uma vitamina também. Né? Um complemento energético. Etc. Comprei aqui. Ó. Vitamina B12. Pra ajudar a ter nesse galo ali. Tem outra vitamina aqui. Ó. Que é o Vita Gold. Né? Moji Flux. Que é pra doença respiratória. Tá? Isso aqui que a gente utiliza pra fazer a limpeza, a desinfecção. Aqui tem um chá de alho com limão, com mel e própolis. Tá? Aí aqui pra fertilidade. Tem várias coisinhas aqui que a gente... As agulhas ali que a gente tá agora utilizando a agulha descartando. Aqui, ó. Que é um vermífugo, né? Que a gente comprou agora também. Colocou na ração. Então esse aqui é o nosso armáriozinho com medicamentos, né? A gente tá procurando manter aqui um medicamento bacana pra não ter problema com as asas. Aqui uma máscara, ó. Que a gente comprou pra poder bater qualquer tipo de remédio, etc. Tem Taylan também aqui. E aí vai. Isso aí tem todo tipo de medicamento aqui praticamente pra curar qualquer coisa que precisar, né? Só pra uma coisa ou outra, mas aí a gente vai comprando. Esse gado aqui tá amuado. Vamos ver se a gente recupera ele também. É um gado que chegou agora, né? Tá forte, gordo. E eu não entendi muito bem essa baixada que ele deu. Talvez eu vou dar um catosal nele com o Dexa Superiorim pra ver se ele dá uma recuperada. Vou colocar até mais ração pra ele aqui que ele comeu tudo. E é isso aí, turma. Vou deixar aqui agora o vídeo mostrando a gente pegando lá os sacos de Maravalha. E aí a gente vai dar continuidade aqui nos trabalhos amanhã. Um abraço, turma. Fiquem com o vídeo. Vou colocar pra lá. Dedé, um saco de cada vez. Você não tem vergonha na cara não, Dedé? Meu Deus do céu. O Dedé quer trazer um saco de cada vez. Isso aqui é uma preguiçura. Depois vocês ficam defendendo o Dedé, olha lá. Tá vendo? Depois vocês ficam defendendo o Dedé falando que ele é trabalhador. Olha lá a cara dele, olha. Um saco. Essa é a magreleza dele. No mínimo dois, três sacos ele tem que trazer por vez. Olha aí a mão, como é que foi cortada? Olha a mão que foi cortada. Deixa eu ver. Vamos cortar a nossa. De que? Como é que você trabalha não? É. Fica fazendo barbe cortando a mão com gelete. Olha lá. Fula buscar outra tela. A gente dá continuidade que a tela acabou. Não achou mesmo o fio. Lugar nenhum. Fio 18. Olha, quer dizer, fio 20. Comprei o 22. Vamos ver se vai aguentar bem. Só vai ficar esse pedacinho aqui da área externa, né? E aí, mais é pra área interna. E a parte de cima também, que já não tem tanta coisa assim, né? Qualquer coisa eu até deixo esse pedaço aqui pra ver se eu acho o fio 20. E aí, a gente coloca isso aqui na área interna. Aí eu trouxe aqui a cama pra poder colocar em cada bairro. E aí, a gente coloca isso aqui na área interna.